Primeira leitura de hoje deste dia 8 de maio, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, tendo chegado à Antioquia da Apicídia, Paulo disse na sinagoga, Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o puseram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este Evangelho, a promessa que Deus fez aos antepassados. Ele a cumpriu para nós, seus filhos. Quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo II, Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus.